E aí família, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória Xavier e hoje é dia de falar de A 5 Passos de Você. Roda a vinheta! Sim, vamos falar, ó, 5 Feet Apart, A 5 Passos de Você, porque estava muito ansiosa por esse filme. Eu particularmente amo filmes com essa pegada, essa temática, tipo A Copa das Estrelas, um amor pra recordar, então eu falei, preciso assistir. Quem me segue no Instagram, inclusive se você não me segue, já me segue lá, arroba a Victoria Real, que eu sempre posto quando eu saio dos filmes, eu conto um pouquinho do que eu posso falar, né, quando, que às vezes tem o que a gente chama de embargo, que eu não posso falar muito, mas eu sempre falo, dou uma geralzinha pra vocês saberem se eu gostei, se eu não gostei, qual que é o meu estado. E quando eu saí de A 5 Passos de Você, eu já estava com a cara inchada, com os rimmels, eu estou tudo borrada aqui, assim, porque eu chorei horrores nesse filme, porque é um filme muito, muito, muito emocionante, mas é um emocionante muito atual. E a minha ansiedade pra esse filme vinha muito do fato da gente ter o Cole, que é um ator que eu gosto muito, independente de Riverdale, que lá eu acho que ele mostra muito do trabalho dele, da atuação dele, e a Hayley, o fato deles estarem juntos interpretando os papéis principais, eu falei, isso pode dar jogo, isso pode dar bom, e deu muito bom. Porque pra contar essa história, precisava de um elenco jovem, mas um elenco que passasse verdade. Como o Cole já está acostumado a fazer, a entregar personagens desse tipo, como no caso de Riverdale, né, que ele está ali naquela fase de colégio e tal, a mesma coisa tá, é a mesma faixa etária que ele interpreta em A 5 Passos de Você. E a Hayley é a mesma coisa, ela tem o jeito, né, o estereótipo que eles precisavam pra esse filme, que era uma menina, assim, normal, tipo eu, tipo você, sem, ai, 1500 produções, sem aquelas maquiagens pesadonas, porque o filme todo se passa dentro de um hospital. Então a gente precisava desse elenco que passasse essa verdade de alguma forma, e eles passaram super, tipo, super, super, super. Pra quem não sabe, aqui não tem spoilers, fiquem tranquilos, em A 5 Passos a gente conhece a Stella e o Will, que estão passando por um tratamento de fibrose cística, ele tem fibrose cística, mas com um agravante, digamos assim, e ela também tá lá desde que ela se entende por gente. Também tem o melhor amigo da Stella, que é o Paul, que eles se conhecem desde os 7 anos, então eles têm que viver essa dinâmica, esse dia a dia do hospital, porque eles não podem, é muito arriscado pra eles saírem dali, né, dos aposentos do hospital, e fora o fato deles estarem sempre em constante tratamento, eles precisam ficar lá, porque 24 horas de tratamento, de procedimento, de medicamento, enfim. Primeiro ponto que eu acho interessante é que eles explicam um pouco da doença de uma forma positiva, não é uma coisa muito triste, não é uma coisa pra baixo. Ela, através do YouTube, conta um pouco da experiência dela, a gente entende mais ou menos como que funciona, o que que é essa doença, que é uma doença muito séria e é uma doença genética. E a gente tem, obviamente, a questão do romance entre ele, o Will, e a Stella. Pra mim, a atuação da Hailey é maravilhosa. Ela é tão natura. A todas as atuações aqui, eu preciso elevar, porque eles estão muito naturais, assim, muito... você vê que foi uma coisa que a química entre eles deve ter rolado de uma forma tão normal, tão natural, que isso tá ali, ó, na tela, é muito, muito, muito simples. Do jeito que eles falam, a gente parece que tá ali com eles, sabe? A gente nem se toca que eles estão interpretando o tempo todo. Uma das minhas cenas favoritas, que eu achei isso brilhante da parte da direção, fica aqui, ó, pra quem não quer saber, spoiler, é meio que um spoilerzinho, mas não é muito, tá? Assim que começa o filme, a gente tem uma imagem que ela tá... que a Stella tá com as amigas dela, e eu falei, opa, acho que ela tá no quarto dela, antes do lance da doença e tal. E aí, quando vai abrindo aos pouquinhos, a gente percebe que o quarto dela, na verdade, é o quarto de hospital. Mas até abrir a imagem, a gente não percebe, parece que é o quarto de uma adolescente normal. Então eu falei, cara, que incrível, né? Porque deu uma enganadinha. Sobre chororô, drama e tal. No, assim, no geral, é um filme alegre, é um filme pra cima. Claro que pelo fato de lidar com uma doença, de lidar com um hospital, não dá pra ser um filme super, hiper, mega alegre. De fato, não é. A gente vê os dramas, a gente vê os altos e baixos, a gente entende o personagem do Will, né? Que é o personagem do Cole, por que que ele age do jeito que ele age, e como esse amor entre eles ajuda os dois de alguma forma. E por que, Vitória, é cinco passos de você? Porque eles só podem ficar nessa distância segura de cinco passos. Mas tem todo um Paranauê aí, que vocês têm que assistir no filme pra entender certinho, que eu não vou aqui contar os detalhes, porque eu quero que vocês tenham toda a emoção no cinema. Eu chorei, ai, chorei, chorei, falei pra vocês, vou falar de novo que eu chorei, porque eu vou pra esse filme, pra esse tipo de filme, pronta pra me emocionar. Eu quero me emocionar, é uma história de amor. A gente não sabe se um morre, se o outro morre, quem que vai morrer, se ninguém vai morrer. A gente fica naquela expectativa. Mas é um drama incrível. Eu amei, 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 amei. Levando em conta, outra coisa que eu quero deixar bem clara aqui. Muitos de vocês sabem que eu sou jornalista, eu escrevo as críticas também. Mas aqui, claro que eu faço as minhas críticas com alguns detalhes e tal, pegando essas coisas de roteiro, de nananã, nananã, mas eu tento passar aqui no canal a minha verdade como vitória, como espectadora. Então, claro que o filme, se eu for pegar, quando eu for analisar, ele não é... O roteiro não é perfeito, tem uma série de detalhezinhos assim, que aí lá eu escrevo. Mas aqui eu tento trazer pra vocês as minhas emoções, porque independente do filme ser bom ou do filme ser ruim, eu quero sempre falar pra vocês o que eu senti, o que eu achei, como que eu pensei durante o filme e passar pra vocês um pouco disso, porque aí vocês sempre vêm me contar putz, vi que eu achei isso também, senti isso também, chorei também. Esse é o objetivo deste Paranauê chamado Canal e Família, certo? Ó, a Cinco Passos de Vocês estreia hoje. Me contem, por favor. Quem for assistir, já me conta. Eu falo, vão assistir, porque eu quero muito saber o que vocês acharam. Já, ó, se inscreve aqui, vem fazer parte da melhor família dessa plataforma louca chamada YouTube. E é isso aí, meus amores. Um beijo, amo vocês.